e aí galera do nono ano beleza profissional cedes aqui do integral e nós estamos aí para mais uma aula de ciências nessa aula eu gostaria de falar com você sobre trabalho dentro da física nós temos uma definição muito clara de trabalho mas antes de falar com vocês sobre isso eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre a seguinte pergunta existe trabalho se eu segurar uma caixa de papelão nessa posição que eu estou aqui na imagem essa é a pergunta eu estou aplicando uma força mas existe trabalho bom galera dentro da física nós consideramos o trabalho como se não é uma força sobre um corpo que provoca deslocamento na imagem anterior se nós consideramos aquela caixa de papelão nós estamos com a caixa parada então se ela está parada nós não temos trabalho mesmo aplicando uma força neste caso então se eu tenho que aplicar uma força sobre um corpo e que deve se você ver deslocamento então o trabalho que aqui representado pela letra tal ele é igual a força pelo delta s que é o deslocamento espacial em space inglês né então trabalho hotel nós temos a representação no sistema internacional os joules e a força newton e o deslocamento em metros né lembrando em galera o joule um joule um joule ele é equivalente a força de um newton que provoca um metro de deslocamento no corpo então o newton desloca um metro ou algum corpo então nós temos um joule de trabalho trabalho exemplo exemplo ela é uma cama por dois metros aplicando 35 newtons qual é o trabalho qual é o trabalho então vamos lá trabalho é igual a força multiplicado pelo deslocamento espacial então 35 newtons que é a força 2 metros que é o deslocamento espacial então eu tenho 70 joules de trabalho joules de trabalho tá então isso é o que nós consideramos como trabalho e é assim que se calcula dentro do conceito físico a potência por sua vez é uma outra forma uma outra perspectiva né então eu sempre faço as perguntinhas vejamos se duas pessoas fizeram um trabalho com duas camas diferentes simultaneamente aplicando 35 newtons em dois metros de deslocamento espacial então nós temos aqui 70 joules de trabalho como lá em cima a primeira levou 30 segundos para fazer esse trabalho 70 joules a outra 10 segundos qual das duas foi mais potente né aí a pergunta vamos lá para calcular a potência nós usamos a seguinte equação a potência é potência ela é igual ao trabalho dividido pela variação de tempo sendo a potência expressa no sistema internacional por vat o trabalho por joule e o intervalo de tempo em segundos né nós vemos lá 30 segundos 10 segundos vamos lá temos 35 newtons vezes 2 metros 70 joules então olha aqui o primeiro fez em 30 segundos então eu peguei os 70 joules de trabalho dividido por 30 e tem 2,33 watts o segundo trabalho 70 joules dividido por 10 igual a 7 watts então o segundo ele é mais potente mais potente bom então a potência ela é a relação entre trabalho e tempo quanto mais rápido se faz um trabalho então mais potente você é essa é a relação física que se dá para a potência bem nós temos aí dispositivos humanos para aumentar a potência que são as max máquinas né as máquinas elas têm o objetivo de aumentar a potência do trabalho humano no caso as máquinas máquinas simples eles são dispositivos com pequenas sofisticações mecânicas e que cumprem a classificação de uma máquina porque porque aumenta a potência né as máquinas simples elas envolvem três fatores físicos o primeiro é uma força potente ou seja aquela força que procura fazer o trabalho no maior menor espaço de tempo possível o segundo é a força força resistente que resistente que resiste a essa força de potência e o terceiro é o ponto fixo o ponto de apoio que deve existir nas máquinas simples olha só as máquinas simples elas são de diversas formas mas uma delas é bem comum é a alavanca a alavanca ela precisa ter um ponto uma força potente uma força resistente um ponto de apoio e ela serve para aumentar a eficiência de algum tipo de objetivo que você quer cumprir dentro do trabalho específico a alavanca a alavanca interpotente por exemplo é só uma pinça uma o cortador de unha uma vassoura interpotente porque olha aqui ó por exemplo a pinça ela tem o ponto de apoio aqui tem a força resistente aqui e aqui nós temos a força potente dos dedos que fará o trabalho o cortador de unha nós temos o ponto fixo aqui nós temos aqui no caso a força resistente e aqui nós temos a força potente né geralmente as alavancas que são classificadas como interpotentes elas têm então a potência no meio legal no meio de que no meio da força potente e da força resistente perdão do ponto fixo né voltamos aqui a interpotente então ela terá a força potente no meio da força resistente e do ponto fixo ou de apoio voltando para cá as alavancas interresistentes elas terão a resistência a força de resistência no meio do que no meio da força potente e do ponto de apoio nós temos aqui um quebrador de nozes nós temos aqui um carrinho de mão por exemplo são exemplos de alavancas interresistentes e as inter fixas elas têm no meio então o ponto de apoio o ponto fixo né no caso aqui nós temos uma gangorra força resistente força potente no meio ponto de apoio no meio ponto de apoio no meio ponto de apoio aqui no cortador legal galera então esses são os três tipos de alavancas legal então eu deixo para vocês aí para nossa próxima aula o restante do conteúdo do capítulo antes de encerrar a aula quero deixar aqui para vocês tarefa legal vou trazer para cá para vocês poderem ver um pouco mais densa dessa vez as nossas tarefas temos a questão invertida da página 160 os exercícios 1 2 3 e 4 e 5 da página 169 e exercícios 6 e 7 da página 170 um grande abraço do professor alcides e nos vemos na próxima aula tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí